Ocupações pontuais em comunidades no Rio de Janeiro. A garantia é do general Braga Neto. O interventor implantou no Centro Integrado de Comando e Controle na região central da capital fluminense o Gabinete de Intervenção Federal, que vai coordenar a área de segurança pública no Estado. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Outra decisão tomada pelo interventor, general Braga Neto, é manter o papel que até agora vem sendo desempenhado pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro. Elas vão continuar dando apoio, por exemplo, às ações da Polícia Civil no Estado. Nós apoiamos quando a polícia entra para fazer uma prisão, nós damos o suporte para que ela possa entrar com tranquilidade dentro da comunidade. Agora cabe à polícia, cada órgão vai fazer o seu papel. Continuará cabendo à Polícia Civil realizar a prisão de acordo com os mandatos e tudo mais. O general Braga Neto também apresentou o chefe do Gabinete de Intervenção Federal, general Mauro Sinotti, e o novo secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Richard Nunes, que adiantou a permanência das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, nas comunidades cariocas. As UPPs permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. Em relação a uma maior percepção de segurança para a população do Rio, o general Mauro Sinotti defendeu que esta sensação virá com o enfrentamento de gargalos. Recomposição de efetivos é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Um outro gargalo, os óbvios que nós temos com relação a logísticas, situação das viaturas, recomposição da capacidade operacional, passa pela logística, que é o instrumento para o exercício da segurança pública. E o planejamento das ações do Rio de Janeiro passa pela integração das inteligências de todos os órgãos do setor de segurança pública. Quando você centraliza e unifica o comando, a tendência é que isso agilize o trabalho de inteligência. Mas elas sempre trocaram informações, o que deverá ocorrer agora é ter uma maior agilidade.